Repitam. A Comissão de Relações Exteriores debateu a participação das Forças Armadas em missões de paz no exterior. Este general brasileiro comandou 7.800 militares de 19 países que compõem a Força de Paz da ONU no Haiti. O grupo é liderado pelo Brasil desde o início da missão, em 2004. Operações contra gangues, trabalhos de engenharia, assistência humanitária e apoio nas eleições foram algumas ações desenvolvidas pelo grupo, que têm objetivos claros. Manter o ambiente seguro e estável para que possa, dentro da estabilidade política e econômica, se tenha um desenvolvimento e a melhoria da situação no país. O Brasil já participou de 47 missões de paz, a primeira delas em 1956, no Oriente Médio. As operações juntas reuniram 32 mil homens. Toda essa experiência acumulada no exterior também serve para que as Forças Armadas atuem em operações de segurança aqui no Brasil. É a decisão política de todos os atores interessados e com a participação de todos. Forças Armadas, estados, municípios e todas as pessoas interessadas em resolver quaisquer problemas. Para a diplomacia brasileira, a participação em missões de paz é uma prioridade. Leva ao mundo os valores do Brasil e permite ao país reivindicar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil hoje é um país que tem a importância que tem e nós entendemos que nós temos todas as condições e a vontade política de assumir as responsabilidades que advêm dessa posição que hoje nós temos no cenário internacional. E aí E aí E aí E aí